Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite galera, um beijão aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos, passeia pelo canal que tem muita coisa bacana, e esse vídeo é pra falar que se eu não sou o Goku, eu sou quase o Goku, porque nós somos muito parecidos, teve um inscrito aqui que mandou pra mim uma lista de semelhanças entre mim e o Goku. Mas antes disso eu tenho que lembrar uma coisa importantíssima, olha o que chegou aqui em casa, Dragon Ball Super, um mangá, segunda edição, então quero mandar um beijo aí pra galera da Panini, lembrando que esse mangá do Dragon Ball Super, a segunda edição que acabou de sair, você encontra nas livrarias, bancas de jornais, ah no site da Panini, no site você pode entrar lá e comprar, inclusive vou deixar aqui o link do site na descrição do vídeo, porque pelo site você consegue 15% de desconto colocando o código Oi, eu sou o Goku, esse é o código do Wendel Bezerra, Oi, eu sou o Goku, que você consegue comprar o mangá do Dragon Ball Super, lá tem a primeira, e agora saiu a segunda edição com 15% de desconto, beleza? E vamos às semelhanças. Ponto número 1, os dois começaram suas carreiras ainda crianças, Goku começou como lutador de artes marciais com 12 anos. Você não estuda artes marciais, estuda? Claro que sim, isso é muito bom. Eu comecei mais cedo, comecei no teatro, que não deixa de ser uma luta também, mas foi com 4 anos de idade, aí a partir daí eu comecei a fazer outras peças de teatro, porque as pessoas vão indicando, né? Então fiz teatro infantil, teatro adulto, fiz comédia, fiz drama, aí fiz novela na Bandeirantes, no SBT, casos especiais na Globo, publicidade. Puxa, logo hoje que tem flambatavo eu tinha que ficar de castigo? Hum, tô até vindo flambatavo. De rádio, locução de rádio, caí na dublagem onde estou até hoje, e foi através da dublagem que eu virei o Goku. Oi, eu sou o Goku. Ponto número 2, os dois têm irmãos mais velhos. Goku é irmão mais novo do Raditz. Eu sou o seu irmão mais velho, sou o Raditz. E eu tenho 4 irmãos e irmão... Ih! Eu tenho 4 irmãos mais velhos, que são 3 homens, e a Úrsula, minha irmã, que é a voz do Naruto também. Eu sou o Naruto Uzumaki! É dubladora, dirige lá na Unidup. Então eu sou o mais novo numa família de 5. Eu sou o caçulinha, assim como o Goku. 3! Tanto o Goku como o Wendel possuem dois filhos. Quando esse meu querido amigo aqui fez essa comparação, eu realmente tinha dois filhos. Agora, quando só hoje deu pra fazer esse vídeo, depois de tanto tempo, eu tenho 3 filhos. Então, já deixei o Goku pra trás. Ou então, o Akira Toriyama vai ter que dar um jeito aí nessa história pra criar mais um filho pro Goku. Hoje eu tenho o Enzo, que tem 10 anos, a Melissa, com 4 anos, e o Eric, que fez 6 meses essa semana. Então são 3 filhos lindos, maravilhosos, bonitos, divertidos, engraçados e malucos. Tá bom? 4! Os dois já foram premiados em suas carreiras. Goku venceu o 23º Torneio de Artes Marciais. E o Wendel venceu o Prêmio Amato de Dublagem em 2009. Obrigado a todos vocês, coração, pessoal que voltou. Pela dublagem do Bob Esponja, o melhor dublador. E eu também, depois ganhei, não sei que ano, também o prêmio de melhor adaptação musical pela série Os Imaginadores. Uma série que passava na Disney, não sei se ainda passa, mas era uma série musical muito divertida, engraçada. Uma série super lúdica, e eu fazia as adaptações das letras. 5! Na linha do tempo atual de Dragon Ball Super, e considerando o tempo que o Goku passou no outro mundo, Goku e o Wendel possuem basicamente a mesma idade. Então, eu e o Goku temos 44 anos, por isso que eu sou esse meninão, esse garotão, esse jovenzão, entendeu? Porque eu e o Goku temos basicamente a mesma idade. Isso eu fiquei muito feliz em saber. Eu não sabia dessa informação, eu não tinha ideia da idade do Goku, mas fiquei feliz, fiquei feliz mesmo, porque significa que eu ainda tenho chance. Desse mato ainda sai com ele. 6! Goku e o Wendel atuaram como mentores e professores. Goku treinou seu filho Gohan e também o Ubi. E eu também fui professor de dublagem, formei cursos, criei cursos, dei aula para muita gente mesmo, muita gente que hoje está no mercado, que é dublador, que vive de dublagem. Foi meu aluno, passou pela minha mentoria, e também agora, logo em breve, vou estar lançando o meu curso de comunicação, para você que quer falar melhor do que já fala, ou para você que fica nervoso, que fica tímido, que começa a suar, que dá gagueira. Vou fazer um curso de comunicação para que as pessoas possam falar melhor, tenham autonomia sobre aquilo que elas falam, consigam concatenar bem as ideias para formar um pensamento, e também esse curso pretende fazer com que você não só melhore a sua forma de falar e de se comunicar, com dicas especiais, vendo aí pelo mundo da dublagem, mas também fazer com que você leve os seus pensamentos, comece a pensar coisas mais bacanas, mais relevantes e importantes, não só para você, mas também para o mundo de maneira geral, tá bom? Então fica de olho que em breve sai o meu curso online sobre comunicação, o curso liberte a sua voz. 7. Goku e o Endel possuem mais de uma ocupação profissional. O Goku, além de ser lutador de artes marciais, também possui o trabalho de agricultor. É verdade, de vez em quando ele está lá, com o tratorzinho dele lá. E o Endel também tem mais de uma ocupação. Eu sou, além de pai e de marido, eu também sou dublador, diretor de dublagem, empresário, palestrante, youtuber, estou fazendo um livrinho aí, muito louco, tenho outras ideias, eu escrevo peças de teatro, enfim, minha cabeça não para, mas o fato é que eu também acumulo bastante funções, mas eu adoro, adoro, me divirto, estou sempre com a cabeça cheia, sempre nervoso, sempre corrente, sempre atrasado, sempre tenso, mas no fundo, eu adoro viver nessa roda maluca, nessa engrenagem, que é de estar pensando, trabalhando, criando, ajudando pessoas, é uma coisa que realmente me satisfaz, e o canal aconteceu meio que por causa disso, e eu fiquei muito feliz dele ter crescido como cresceu hoje, temos, sei lá, um milhão, cento e quarenta mil quase inscritos, e eu sinto que cada vez mais, eu estou perto dessa realização, de não só compartilhar meus pensamentos, meu dia a dia, minha vida, minha família, mas principalmente fazer a diferença, ajudar pessoas com calma, e você gostando de você, dando valor a você primeiro, o Goku tem a Titi, que grita, que é doida, e eu tenho a Aline também, que de vez em quando... Chega, corta! Mas enfim, o Goku tem a Titi, e eu tenho a Aline. Goku, você prometeu! Vai arranjar um emprego decente, trazer dinheiro pra casa! O que mais? Não foge de desafio. Ah, isso é verdade, isso é uma coisa importante, com relação a mim, ao Goku. Eu acho que eu sou tão turrão, quanto ele, no sentido de que, até hoje, pelo menos, eu não fujo de desafio, não. Eu não dou pra trás, eu não desisto, às vezes eu recuo, mas recuar não significa você se acovardar. Às vezes é questão de sabedoria, às vezes você recua, pra depois você poder ter mais força e autonomia, mas eu também não deixo barato, não. Aceito os desafios que a vida me apresenta, eu tenho muita autoconfiança, eu sempre acho que o que eu vou fazer vai dar certo, vai funcionar, e isso a gente tem em comum. Eu e o Goku, realmente somos dois caras que vão pra cima, que não se amedrontam e não desistem nunca. Ora, ora, ora! Essa sua transformação é mesmo uma vergonha? A nossa luta ainda não acabou, Frieza. É isso aí, gente. Essa foi a comparação entre mim e o Goku. Dá um like no vídeo se você gostou. Se você não gostou, dá um like também. Tem sempre gente que dá dislike, então dá like só de sacanagem, só pra deslicar o like de quem deu dislike. Enfim, você entendeu. Se inscreva no canal, tá bom? Clica no sininho pra receber as notificações que toda semana tem vídeo novo. E lembra aqui no site da Panini ou nas bancas e livrarias do Brasil todo, o mangá Dragon Ball Super 2ª edição e no site da Panini com o meu desconto com o código OI, EU SOU O GOKU. Beleza? Valeu! Até a próxima!